Eu queria que você desse um passo da pessoa que tá do seu lado Dá um espacinho da pessoa que tá do seu lado Neste momento de adoração Eu te incentivo a adorar a Deus como você nunca adorou antes Que você cante como você nunca cantou antes Que você se proste como você nunca fez antes Para ter algo novo de Deus a gente também tem que ter uma nova atitude A gente tem que ser intencional com aquilo que a gente faz Então eu peço que você coloque a mão no seu coração e feche os teus olhos Repita comigo Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Agora diga isso com autoridade Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Com a melodia Ele me encontrou Me encercou com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Cante eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome Por meu nome Por meu nome Declarei Declare isso com autoridade Eu sou filho de Deus Com a liberdade Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Vamos lá Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou mãe Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Há uma melodia neste lugar Um canto de filhos e filhas amadas por um bom pai Vamos cantar a sua mentira Vamos cantar a sua mentira Vamos cantar a sua mentira Me recantou e agora eu posso cantar Eu sou o filho Abre o mar pra eu passar por ele Me recantou e agora eu posso cantar Eu sou o filho Abre o mar pra eu passar por ele Você é filho de Deus Na presença do seu pai Não há necessidade de vergonha Não há necessidade de você pensar O que as outras pessoas estão pensando quando você está adorando Você está em casa, você está em família Nós todos somos filhos de Deus Então eu queria que vocês cantassem essa melodia comigo Como filhos de Deus E isso é algo que você pode ter certeza Com toda a alegria do seu coração Com toda a força, cante 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 Oh, 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 oh Abre o mar pra eu passar por ele Perfeito a dor de lá de Deus E quem cantou me a voz Eu posso cantar por ele Abre o mar pra eu passar por ele Perfeito a dor de lá de Deus E quem cantou a voz Eu posso cantar por ele Eu posso cantar por ele De Deus Eu sou Eu sou o filho De Deus Eu sou o filho Jesus Só os seus filhos Aquilo que queremos É a tua presença E nos julgar Jesus intensificado Eu sou o filho 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 Eu sou o filho